Hoje eu vou estar sobrevivendo em apenas um bloco do Ben 10 Omniverse, mas vai ser totalmente diferente, pois cada uma dessas ilhas tem um boss, e pra eu salvar o Omniverse eu tenho que derrotar todos esses monstros. Bom, então vai ser um baita desafio. Estou pronto para o nosso próximo desafio aqui no universo de Ben 10. Pô, falando desse jeito até pareço Bob Esponja e não Ben 10. Mas bom rapaziada, como vocês já viram aí no início, eu estou em apenas um bloco. E assim galera, além daqui no meu inventário eu tenho algumas raças, tipo DNA Mutante Osmosiano, Anodita e Humano, se eu ficar olhando pra cá galera, eu consigo ver aqui diversas ilhas, e essas ilhas galera, pelo que eu estou vendo, tem alguns inimigos. E pra eu vencer esse apenas um bloco, eu tenho que passar em todas as ilhas e derrotar todos os inimigos. Bom, voltando aqui às raças galera, eu vou estar escolhendo aqui a raça Humano, até mesmo as outras raças sendo mais fortes do que Humano, por quê? Porque apenas sendo Humano eu consigo ser o portador do Omnitrix galera. E agora eu preciso analisar as ilhas, tá galera? Aqui eu estou vendo que tem um mutante, um mutante zombie pigman, que é bem forte, e ali em cima tem um Kevin 11. Tá, aquela ilha com certeza está muito perigosa. Nessa daqui do lado tem um mutante, e lá em cima eu não consigo ver quem está lá em cima galera, então depois eu vou tentar ver quem está lá em cima. E de lá eu também não consigo ver. Sobrou essa ilha daqui, que tem um robô, e ali em cima eu também não consigo enxergar. Pô galera, entre lutar contra um mutante ou contra um robô, eu prefiro contra um robô, é claro. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar aqui os blocos, né, olha, comecei agora que eu não sou apenas um bloco. Vai ser pegar aqui alguns blocos, para eu conseguir itens para estar indo para a próxima ilha, tá galera? Seja de ataque quanto de defesa, que eu vou precisar muito para estar enfrentando aqueles robôs. E o bom é que eu já vi aqui minha primeira madeira. Nossa, além de ter vindo muitas coisas aqui, mas primeiro eu vou pegar essa madeira e eu vou fazer uma marcação rapaziada. E aí desse jeito eu vou saber qual é o bloco que eu preciso quebrar. Já vou aproveitar e vou fazer isso daqui também. Bom, como eu ainda tenho poucos blocos, eu tenho que continuar quebrando até eu ter uma quantidade favorável para estar conseguindo ir para a próxima ilha. E eu tenho que também tomar cuidado com aquele robô ali galera, o que eu mais estou com medo é daquele robô, para ser bem sincero. Porque assim, eu não tenho armadura, eu não tenho espada, eu não tenho nada. Então se eu pular lá, com certeza eu vou de Vasco galera, eu não quero ir de Vasco. Então eu vou ter que jogar bem inteligente, de uma forma bem cuidadosa para aquele robô não me atacar galera. E é para isso que eu vou precisar pegar muitos blocos. Rapaziada, eu acho que essa quantidade de blocos aqui que eu peguei é o suficiente. Até porque eu vou pegar essas madeiras aqui e vou transformar em laje, que desse jeito eu consigo multiplicar os meus blocos. Então de 16 acabou virando 30. Bom, como ali também tem um robô, eu vou tentar subir um pouco para o alto para dar uma iludibriada naquele robô galera. Se eu for reto, com certeza ele vai me acertar. Então eu preciso estar um pouco acima, eu tenho que analisar bem a situação, ali em cima tem um vilão, ali em cima tem quem? Deixa eu ver. Ah, é o 77 rapaziada. O 77 é nada mais nada menos de um dos vilões do Ben 10 clássico. Pelo que eu estou vendo galera, ali também tem um buraco mano. Eu quero estar explorando aquele buraco, porque ou pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Mas eu estou muito curioso para ver o que tem naquele buraco ali. Será que eu já consigo ver daqui? Não consigo ver daqui. Eu tenho que tomar cuidado galera, porque tanto o Jason quanto o robô já está me olhando. Eita! Nossa, o range dele é muito alto rapaziada, é muito alto o range dele. Ó, daqui eu acho que não pego o range dele galera. Caraca, ele tem um range altíssimo véi. Tá, tem que tomar cuidado então, porque aqui eu não estou no range dele, mas eu não consigo colocar blocos. Será que dá para eu derrubar ele? Não dá galera. Caraca, eu quero ver o que tem ali. Eita, calma aí. Tem logo uma cápsula de Omnitrix mano. Pô, talvez eu tenha uma chance hein galera. Talvez eu tenha uma chance só de fazer o que eu quero. Mas eu vou ter que cair bem certeira ali, porque senão não vai dar tempo de eu me transformar em algum alien se eu pegar o Omnitrix ali. Vamos lá, sobe aqui. Será que vai galera? Vai, peguei. Uh, peguei, peguei. Peguei o Omnitrix galera. Só não sei qual é, mas eu peguei um Omnitrix aqui. Tá, virei insectoide. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Caraca galera, virei aqui logo um insectoide mano. Vou voar. Uh, consegui derrubar ali o robô. Caraca, deixa eu ver qual Omnitrix eu peguei. Eu peguei aqui o Omnitrix definitivo do Ken. Eu não sei quem é Ken não galera. Cara, eu não sei quem é Ken, mas eu sei que eu peguei aqui um Omnitrix da hora mano. Peguei o primeiro Omnitrix aqui, que já é bem forte. Tá, mas agora eu preciso derrotar aquele 7-7. Pra derrotar ele, eu acho que eu vou ter que pegar um alien mais forte do que esses daqui que eu virei no começo. Eu não tenho muitos aliens. Então eu tenho que fazer muito inteligente a escolha desse alien. Será que eu vou ter que de pó selvagem galera? XLR8. Pô, dá pra ir de XLR8 hein galera. Dá pra ir de XLR8. Antes disso eu só vou voltar ali pra minha casa. E agora eu vou pegar mais bloco né galera. Porque senão não tem como. Eu preciso lutar pelo menos com uma espada. Sem espada não vai dar certo não rapaziada. Opa, perfeito. Já vi aqui uma madeira. E com essa madeira aqui rapaziada eu consigo fazer a minha primeira espada. Perfeito. Pô, espero que o XLR8 galera seja forte o suficiente pra eu vencer essa batalha. Até porque eu não tenho nem comida pra me regenerar cara. Eu vou tentar chegar lá de uma forma que o 7-7 não me encontre. Cara, ele deve tá muito forte rapaziada. Ele deve ser muito forte velho. Vamos ver se ele realmente é forte galera. Vamos ver se ele realmente é forte. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Opa. Nossa, ele é forte. Mas ele não é pouco forte não. Ele é muito forte galera. Será que ele tá vindo? Não, ele não tá vindo. Tá, eu tenho que escolher então um alien mais forte do que o XLR8. Pô galera, pior que eu não sei qual oposta tá indo. Couraça. Nossa, quem é Couraça? Caraca, mas o Couraça tem muita resistência galera. Boa, eu vou tentar enfrentar ele com o Couraça. Toma. Talvez dá. Ai, derrubei. Derrubei e contou o kill. Derrubei e contou o kill eu acho. Ai, contou não. Não, ele voltou galera. Então eu tenho que derrotar ele no manual. Eu não posso derrubar ele. Eu tenho que bater nele mesmo. Quebrou uma espada. Pode não fio. Pode não filho. Eu vou te derrotar. Tá, eu acho que com o Couraça dá pra derrotar hein galera. Vamos. Tá, volta pra regenerar. Beleza, regenera rapidão. É só pegar aqui e virar outro. Vamos lá. Cobras. Quem é Cobras? Ai meu Deus. Cobras não é tão forte. Tá, eu preciso pegar um alien que regenera. Nossa, consegui escapar com o XLR8. Tô regenerando galera. E eu não tenho mais nada pra bater, só esse machado. Aí, minha vida regenerou. Vamos lá, Couraça de novo. Pega esse meu machado. Eu vou pra cima galera. Eu vou pra cima, não tenho muita coisa pra tá fazendo não. A não ser bater nesse bicho aqui com o meu machadão. E tentar não derrubar ele. Beleza. Tá, pelo que eu tô vendo que eu tô quebrando muito rápido. Eu vou pegar aqui o máximo de madeira também possível. Foge. Fugir galera. Beleza, fugir. Coisa boa. Viro aqui de novo o XLR8 pra regenerar. Vou fazer um monte de espada com essas madeiras que eu peguei galera. Mas vou fazer muitas espadas véi. Eu vou derrotar aquele bicho mano. Pode ter certeza que eu vou derrotar ele. Beleza galera. Eu tenho que derrotar ele agora. Vamos, vamos. Ai, acabou minha espada. Cadê ele? Foi derrotado? Nossa rapaziada. Eu acho que eu derrotei ele. Eu derrotei. Caraca, consegui vencer aqui a primeira ilha e eu não ganhei nada de XP galera. Eu sou muito azarado. Coisa triste galera. Eu derrotei a primeira ilha e eu não ganhei nada de XP. Bom, mas podemos dizer que a primeira ilha eu consegui vencer. Agora restam apenas três. Só que tem um mini problema galera. Nessa luta aqui eu fiquei com muita fome cara. Tô com um pouco de fome e eu não tenho nada pra comer. Então eu vou ter que ficar pegando aqui bloco galera. Até vir comida. Ah, eu achei que viria comida. Eu fui iludido galera. Bom, então eu vou ter que ficar aqui quebrando esses blocos até eu conseguir comida. Ou até nascer algum mob aqui galera de boa vontade pra nós né. Então de qualquer jeito eu também vou ter que aumentar essa ilha. Dois mil anos depois. Olha, minha ilha aumentou. Eu quebrei mais de 200 blocos e não veio nenhum baúzinho novo. Mas acabou de nascer uma vaquinha. Então eu vou tentar pegar alimento com ela. Ela não pode cair. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque essa aqui é a única fonte de alimento que eu tenho. E consegui aqui duas carnes galera. São poucas. Mas já vai ajudar bastante aqui pra minha jornada. Porém eu vou tentar conseguir mais comida galera. Eu não vou conseguir invadir nenhuma dessas ilhas aqui sem comida não. Então eu tenho que ter muita sorte pra vir logo um baú galera. Porque o próximo baú, mano, com certeza vai vir comida. Porque já havia dois baús e nenhum tinha alimento. Então no terceiro eu acho que vai ter né. Senão o Minecraft tá de sacanagem com a minha cara. E me dá apenas um bloco sem ter comida. E finalmente apareceu um baú novo galera. Então vamos quebrar aqui ele. E dessa vez passei de nível e veio comida ó. Cinco pães, veio sementes e também duas batatas. Tá, tá ótimo galera. Pra quem não tinha nada, isso daqui tá ótimo. Ó, cheguei no nível subterrâneo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma enxada. E olha isso, eu tenho aqui um balde de água galera. Então eu posso tá fazendo aqui fonte infinita de água. E é isso que eu vou fazer galera. Vou fazer uma fonte infinita de água. Desse jeito aqui ó, coloco um gelo aqui. E coloco o balde de água aqui. Desse jeito eu criei uma água infinita. Perfeito. Com essa água infinita galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar aqui uma plantação mano. Sendo bem sincero. O mais importante assim de eu ter aqui de início vai ser uma plantação. Desse jeito assim rapaziada. Que agora pelo menos eu vou ter alimento infinito né. Bom, e agora que eu tenho essas duas carnes e esses cinco pães. Eu acho que eu consigo ir pra próxima ilha galera. Sendo bem sincero. Eu acho que dá pra ir pra próxima ilha enfrentar aquele mutante ali. E aproveitar que veio pedra também. Eu vou fazer espada de pedra galera. Na real eu poderia ter pego essas pedras pra fazer uma fornalha né. Eu vacilei nessa minha jornada. Então acho que ao invés de eu fazer uma espada de pedra. É, de qualquer jeito não vai ter como. Eu vou ter que fazer então algumas coisas pra pegar ali o ferro. Mas tá bom, vou ter que ir com espada de madeira mesmo rapaziada. Meu plano deu totalmente errado e eu fui totalmente sem noção. Mas não tem problema. Tá, eu vou ir de insectoide galera. Ó, mesmo estando com insectoide que pode voar. Eu vou manter o padrão de um bloco. E aí eu vou fazer uma ponte tá. Porque senão vai perder a graça num bloco eu ficar aí voando né galera. Aí também não dá né. Fazer aqui a pontezinha rapidão. Vou pegar aqui mais blocos. Nossa, tô com muitos blocos véi. Nossa, e a próxima. Ele é logo do Kevin 11 galera. Meu Deus do céu mano. Eu vou ter que ficar muito mais forte derrotando esse mutante. Senão já era galera. Senão vai azedar a paçoca aqui fi. Tá, já não consigo mais subir então. Vem aqui. Vou voar. Nossa, ali tem outro Omnitrix galera. Ali tem outro Omnitrix. Eu vou tentar derrubar esse bicho aqui primeiro. E depois eu pego o Omnitrix. Ele não tá me acertando. Ele não tá me acertando. Ele não tá me acertando. Nossa, mas quando ele acerta é muito dano galera. Vai, 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 vai. Beleza, derrubei ele uma vez. Vamos pegar aqui o relógio. Qual relógio vai ser? Ai, peguei o Omnitrix prototipo. Se pá, ele é mais forte do que o meu. Ai, o bicho levantou galera. Eu acho que esse Omnitrix aqui é mais forte que o meu mano. Eu acho que é mais forte que o meu. Porque aqui galera, eu vou ter uns aliens que tem muito mais vida. Muita mais resistência. Muita mais força mano. Tá, eu acho que dá pra dar ali. Nossa, ele tá invocando um monte de bicho ali galera. Mas eu acho que dá pra dar ali eu derrotar ele aqui com o quatro braços. Mano, toma. Nossa, ele é muito forte véi. Vamos, vamos, mas acho que dá. Acho que dá, quatro braços derrota galera. Eu acho que o quatro braços derrota. Sai daqui, vai. Vamos, derrotei mais uma vida dele. Beleza, vamos acabar com esses zombie pigments aqui. Tá galera, nossa. Tá, agora eu vou ter que bater na mão. Agora eu vou ter que bater na mão. Eu vou ter que ter a força do quatro braços pra vencer esse daqui. Vamos lá, derrotei ele. Ah, todo XP dele caiu na lava galera. Eu não consegui pegar o XP. Mas beleza, falta só o Kevin 11. Bom, pra estar enfrentando o Kevin 11, eu vou estar escolhendo outro alien. Eu vou estar indo de diamante galera. Porque o diamante além de dar essa espada de silício de quatro de dano. Ele tem uma regeneração muito alta. Além de ter uma força boa. Então eu acho que a escolha é mais sábia. Estou enfrentando o Kevin de diamante. Tá, vamos lá então. Vamos lá então, Kevin 11. Que dessa vez o seu, o seu... Opa, tem que tomar cuidado com essa batidinha galera. O seu amigo ali escapou. Mas você, Kevin 11, você... Eita, eles estão brigando. Nossa, olha o robô brigando com o Kevin. Eu vou deixar eles brigarem galera, não sou bobo. É, o Kevin vai derrotar o robô. O robô vai tirar um pouco de vida do Kevin. Calma aí que o Kevin só não pode cair. Então, beleza. Derrotei aqui o robô junto com o Kevin. Vem Kevin, vem Kevin. Toma. Nossa, o Kevin é forte galera. O Kevin é forte, mas o diamante é absurdo né. Olha isso, olha o combo do diamante. O diamante é muito absurdo. Calma, eu tenho que derrotar ele. Ele é muito forte. Nossa, talvez eu tenha que dar uma corridinha aqui. Mas ele é muito forte galera. Tá, eu vou ter que dar uma corrida. Calma, ele tá me seguindo? Tá, beleza. Vamos se esconder galera. Beleza, me escondi. Tá, aquele não me acerta. Fome pra regenerar. Que o diamante vai regenerar tudo. Quando ele estiver sem fome. Regenera aí diamante, pelo amor de Deus. Será que dá pra eu acertar ele? Ih, eu acerto ele, não me acerta. Nossa galera, descobri uma forma. Descobri, descobri a forma. Vou derrotar o Kevin 11. Tá, né, dessa vez eu quero XP. Não cai na lava, Kevin. O seu XP não cai na lava. Beleza, ele tá pegando fogo. Ô, ele tem muita vida galera. Meu dedo até cansou de tanto clicar. Ele tem muita vida. Tá, vou aproveitar que agora eu estou com a minha vida cheia. Vamos sair pro PVP aqui com ele mesmo né. Só pra gente também não ficar só ali galera. Vamos lá, vamos lá. Caraca Kevin. Caraca Kevin. Tá tancando uma força 4 maluco. Vai, sai fora. Olha ali. Toma, eu consegui acertar ele galera. Eu consegui acertar ele. Ufa, derrotei o Kevin 11. Galera, eu derrotei o Kevin, mas temos uma história triste. Eu não consegui XP. Ai, 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 ai. Que tristeza galera, que tristeza. Mas pelo menos vencemos mais uma ilha. E peraí, 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 peraí. Pô, eu posso me transformar aqui muito bem no diamante? Será que vai? Não tá dropando XP. Caraca galera, eu acho que o XP foi retirado aqui do mundo mano. Eu acho que o XP foi retirado do mundo. Mas beleza, vamos fazer essa ponte aqui de silício. E vamos voltar pra minha ilha. Pô, mas agora pra minerar aqui eu consigo pegar todos os blocos galera. O diamante aqui ele é bem útil. Então esse relógio, ele é realmente mais forte do que o que eu tinha. Só que assim galera, chegamos no primeiro problema né. Eu derrotei aquela ilha e eu não tenho comida. Eu tenho só três pães. Eu acho que três pães não é o necessário. Opa, será que vai vir mais comida? Não veio comida, mas veio algo muito bom. Isso daqui é algo muito bom galera. Não veio comida, mas veio algo aqui. E pô, vai me ajudar aqui na fábrica de comida. E no caso é esse daqui pra eu pegar essas batatas. Se liga galera, agora que eu vou fazer a farm. Agora que vai vir aqui um pouco de comida pra mim. Boa, beleza. Consegui três batatas galera. Essas três batatas, dessa vez eu não vou ser bobo. Eu vou esquentar numa fornalha. Enquanto vai fazendo essas batatas, eu já vou pra próxima ilha. Que é a ilha de gelo. Cara, se na ilha de fogo vier o Kevin 11, eu não faço a mínima ideia do que vai ter na ilha de gelo. Tá, mas não tem problema não. Porque o pai é valente né. Eu sou aqui o portador do Omnitrix. E eu tenho certeza que eu consigo vencer esse desafio. Eu não tô vendo ainda lá quem tá lá em cima não galera. Sendo bem sincero, eu ainda não tô... Ah, eu vi agora. Fantasmático. Nossa, eu vou ter que lutar contra o Skier galera. Nossa, nada mais, nada menos do que o fantasmático. Aqui vai ser... Aqui vai ser punk. Aqui vai ser loucura da loucura mano. Eu vou tentar chegar voando com o Insectoid galera. Beleza, eu vou chegar aqui voando com o Insectoid. O Omnitrix já tá aqui. Vamos pegar antes o Omnitrix. Vamos ver qual vai ser esse Omnitrix. Outro prototipo galera. Tá, aqui não vale a pena. Ih, o Skier desceu. O Skier desceu. Tá, virei os quatro braços aqui. Caraca moleque, o Skier desceu. Nossa, tinha logo um negócio aqui de... Nossa, de esqueleto. Caraca, o Skier deve ter derrotado mano. O Skier é brutão cara. Tá, então eu tenho que tentar derrotar ele. Nossa, já tô tomando aqui. Nossa, beleza, derrubei. Eu quero pegar muito XP pelo menos com esse zumbi. Porque eu tô vendo que tem XP ali. Vamos tentar pegar XP pelo menos com esse zumbi aqui. Calma, vamos. Tem XP ali mano. Vou pegar esse XP. Beleza, 3 de XP. Boa. Para de tremer. Vai, eu vou tentar derrotar esse zumbi. Beleza, derrotei. XP, ganhei muito XP e muita comida. Muito XP e muita comida. Tô confiante galera, tô confiante pra derrotar o Skier agora. Nossa, olha esse machadão que eu ganhei cara. Tá preula. Tô bem, tô bem. Nossa, eu já não tô enxergando nada. Sai fora. Ele tá vindo aqui. Você não vai me assustar não filho. Eu não tenho medo de você não rapaz. Se bem que você dá muito dano. Dá, dá muito dano. Mas eu não tenho medo de você não, eu acho. Eu vou bater com a espada. Eu não sei qual é mais forte. A espada ou esse machado. Mais forte é o Skier mano. Ele tá acabando com a minha vida rapaziada. Tá, tem que tomar cuidado. Eu não sei nem onde eu tô. Não tô enxergando nada. Beleza, ele tá ali. Nossa, eu vou ter que ver outros aliens pra estar enfrentando ele galera. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Deixa eu ver os outros aliens que eu tenho aqui. Tá, eu liberei aqui sectoid, tratei. XLR8, besta, bala de canhão. Vai ter que ser o bala de canhão. Vai ter que ser o bala de canhão. Vamos. Eu vou ter que ficar batendo desse jeito aqui galera. Pra não tomar muito dano. Porque agora tá vindo um monte de Jason mano. Isso com certeza é obra dele rapaziada. Mas eu tenho que ficar assim girando. Que aí eu não tomo dano. Se eu ficar girando, formato bola, eu não vou tomar dano. Mas o problema é que no gelo não tem como ficar no formato bola galera. E ainda mais com conta do poder do Skier. Ele tira meu formato bola. Dropa isso, dropa isso, dropa isso, dropa isso. Eu vou ter que ir com ele galera de novo. Diamante. Acho que só o diamante tanca ele. Tá, vamos pegar minha espada. Cadê minha espada? Peguei minha espada. Sai fora daqui Jason. Nossa, meu assunto é com esse daqui mano. Jason enchendo meu saco. Caraca, ele não é derrotado. Vai quebrar minha espada e eu não vou conseguir derrotar ele. Minha meia-generação tá bem fraca. Quebrou minha espada. Cadê o machado? Eu queria só o machado galera. Eu joguei o machado fora. Tá, então eu vou ter que bater com esse negócio de silício. Só que ele é muito forte mano. Consegui derrotar o Vizquerra rapaziada. Derrotei ele. Eu peguei só um pouquinho de XP mano. Eu acho que não veio nenhuma quantidade. E caraca, consegui completar mais uma ilha galera. Que isso, eu vou embora dessa ilha aqui véi. Eu vou embora dessa ilha aqui. Vou até embora aqui fazendo minha ponte de silício. Vou embora. Não quero mais ficar aqui rapaziada. Deus me livre. Vou virar aqui o insectoide e vamos embora. Vou conseguir derrotar mais uma ilha. Sabe o que isso quer dizer? Que resta apenas a última ilha. É, provavelmente a mais difícil. Nossa, eu tenho que pegar um Omnitrix muito bom agora galera. Tipo, muito bom. De comida eu tô bem. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui esquentando a comida. Porque eu consegui bastante derrotando aquele mutante. E eu já vou puxar a ponte galera. Pra ilha final mano. Não vou perder tempo. Vou puxar já aqui a ponte. Porque eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o último desafio cara. Viu Gax galera. Nossa, eu já esperava que seria o Viu Gax. Mano. Ai, pelo menos eu vou tentar chegar ali até o final lá da ponte. Na real, acho que meus blocos dá pra chegar até o final da ponte. Galera, eu vou fazer uma ponte aqui mais arriscada desse jeito aqui mesmo. Eu tava indo com muito cuidado com medo de ser um bicho que acerta a longa distância. Mas como eu vi que é o Viu Gax, ele não tem ataque a longa distância. Eu vou ir fazendo essa ponte assim mesmo. E vamos lá pegar o nosso último Omnitrix de hoje. Vamos lá, vem. Vamos ver qual vai ser o último Omnitrix. E ver o relógio do herói. Caraca, o relógio do herói galera. Que aleatório mano. Pô, pelo menos aqui eu tenho, sei lá, o Tuox. Nossa, nossa galera. Eu vou ter que aqui me virar mano. Pô, se eu não me engano ele tem um hernomossauro né. Giga monstro. Uh, eu acho que eu vou usar esse pra enfrentar o Viu Gax. Galera, calma aí. Eu tenho que virar antes. Um que voa. É, não deu muito certo. Eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Mas beleza galera. Tá, vamos estar utilizando então esse relógio aqui pra estar lutando contra o Viu Gax. Eu já vou aproveitar e vou pegar aqui ó. Não, na real eu nem vou precisar de espada. Eu nem vou precisar de espada galera. Eu só vou precisar chegar lá na ilha e acionar o gigante. Será que aqui ó, mosquitão. Vou chegar voando com o mosquitão. Perfeito moleque. Não é aquele influenciador não tá. É esse daqui, o alien do B-23. Tá, eu tenho que preparar já aqui o gigante. Isso, o Dinomite seria incrível galera. Mas eu vou de gigante. Giga monstro. Vamos lá. Eu vou tentar enfrentar o Viu Gax com o Giga monstro. Beleza? Só que eu não sei se vai ser tão inteligente eu usar o Giga monstro pra enfrentar o Viu Gax. Não galera. Talvez seja mais inteligente eu estar utilizando o hernomossauro. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou estar utilizando o hernomossauro rapaziada. Senão eu vou estar derrubando ele lá. Aí agora complicou. Agora complicou. Dinomite. Beleza, hernomossauro. Boa moleque. Cara, eu quero ver esse Omnitrix aqui do Ken pra ver se eu liberei mais ataque galera. Não é possível ser um definitivo e só tem isso de alien mano. Não, não é possível velho. Caraca, não é possível mano. Demorou. Será que esse daqui eu vou ter tipo, sei lá, um alien X pra me ajudar? Não vou né? Não vou né? Era óbvio que eu não teria né? Vamos ter que se virar com os que temos né? E o que temos no caso é o hernomossauro. Com algumas espadas aqui de ferro. Vamos lá. Eu não passo por ali, então eu tenho que vir pra cá. Meu Deus, eu não passo por quase nada galera. Será que foi sábio eu ter escolhido o hernomossauro? Beleza, passei aqui. Ele tá vindo. Toma, toma. Toma, viu Gax. Toma, viu Gax versus o hernomossauro galera. Vamos lá que eu sou o time hernomossauro. Nossa. Nossa, que dano. Que dano. Tá, só não posso tomar outro dano então. Agora que eu não posso tomar outro dano. Desvira. Joga fora aqui as espadas. Vamos lá. Homem. Demorou galera. Será que aqui tem outro alien que pode estar me ajudando? Mano, construtor, mega olhos, mosquitão, mega vômito. Apressado, tu voa. Caraca, mano. Galera, eu não sei. Trovoada. Ah, eu achei que seria o feedback, mano. É que o feedback talvez aqui poderia me ajudar. Tem outra página. Naniquinho. Nossa, o Rot. Galera, eu não sei, mano. Eu acho que vai ter que ser hernomossauro. O resto aqui não vai dar. É, o resto não vai dar. Vai ter que ser hernomossauro, galera. Vamos ter que confiar no nosso humano hernomossauro. Beleza? Vamos pegar aqui as espadas. Eu vou ter que comer pra regenerar tudo. E olha lá, ele tá lutando. O Vilgax tá lutando ali com outro... Nossa, eu vou esperar ele derrotar, mano. Vou esperar ele derrotar. Eu não sou bobo. Beleza, derrotou. Agora eu pulo aqui. Agora eu pulo aqui. Sai fora, hernom... Sai fora, Vilgax. Nossa, ele é muito forte. Que isso, galera. Eu vou ter que mudar o alien de novo, mano. Não vai dar pra ficar assim, velho. Galera, eu acho que eu vou ter que ir com esse daqui, ó. Ele tem mais vida que o hernomossauro e tem um pouco menos de força. Então vamos lá. Ele tem um pouco menos de força, mas tem mais vida que o hernomossauro. Tá, não posso derrubar o Vilgax. Então vem pra cá, Vilgax. Toma, toma. Aqui eu tanco mais, galera. Aqui eu tanco mais. Ele é um pouco mais fraco do que o hernomossauro, mas ele tem mais vida. Então dá pra tancar mais aqui na porrada. Dá pra ficar um pouco na trocação sincera aqui com ele. Mas é só um pouco. Não dá pra ficar muito, não. Dá pra ficar muito, não. Olha, ele tá aqui embaixo de mim. Virei de novo. E já era. Vamos. Vai, 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 vai. Derrota o Vilgax. Então ele tá aqui preso. Caraca, o Vilgax tem muita vida, galera. Além de ser muito dano, é muita vida. Eu vou trocar de relógio. Eu vou trocar de relógio. Eu vou trocar de estratégia. Nossa, é bom que eu tenho muitos relógios aqui. Vou ir de diamante, velho. Eu vou tentar apostar na regeneração do diamante e na espadada de ferro, mano. Vamos lá. E talvez essa regeneração aqui do diamante dê pra eu ficar um pouco mais tempo na trocação. Mas eu acho que não vai ajudar muito, não, galera. É, não ajuda muito, não. É a regeneração do diamante aí. Mesmo sendo uma regen 3, vou falar pra vocês que não ajuda muito, não. Será que daquilo me acerta? Ele acerta. Olha que pilantra. Pô, rapaziada. Vamos lá, então. Voltei aqui com o hernomossauro. Ah, eu não consigo sair daqui com o hernomossauro, é verdade, né? Ah, ele vai passar. Sai fora. Sai fora, Vilgax. Nossa, eu tô com pouca vida. Ah, ele vai passar, galera. Vamos. Então eu tenho que derrotar esse Vilgax logo. Ele é muito forte. Que isso, ele é muito forte, galera. E agora que ele passa, já era. Agora que ele passa aqui, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado, galera, que ele tá vindo também numa bala, mano. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Não vou desistir, não vou desistir. Derrotei o Vilgax e ganhei muito XP, tropa. Olha o tanto de XP que eu ganhei. Eu acho que eu devo ter liberado mais aliens, hein? Nossa, eu liberei. Eu liberei muito mais aliens. Olha isso, cara. Ai, que gelé elétrico. Caraca, os nomes aqui é muito da hora, velho. Cara, eu quero ver se eu liberei o alien X, mano. Porque agora que eu tô com 30 XP, eu posso ter a chance de ter liberado o alien X. Não liberei. Mas eu liberei aqui o fantasmático. Caraca, moleque. Consegui, mano. Foi difícil, mas eu consegui passar por todos os desafios do Apenas Um Bloco do Ben 10 no Minecraft.